Começou a maior competição de futsal do sul do estado. Em 2024 a Copa Rio Sul de Futsal está completando 30 anos e hoje é a vez do torneio início com o futsal feminino. Centenas de mulheres estão em quadra desde cedo e exatamente agora, tá? Então a gente não vai perder tempo, vamos direto para a Volta Redonda onde estão acontecendo os jogos. Jennifer Marcato está por lá acompanhando tudo e vai contar para a gente. Oi Jennifer, bom dia para você. Oi Michelle, bom dia para você. Um ótimo dia a todos. Olha por aqui, muita emoção, tá? Algumas partidas já aconteceram e agora a gente está posicionado aqui porque as meninas do time de Paraty e também de Vassouras estão no aquecimento para começar mais uma partida aqui nesse torneio início. da Copa Rio Sul de Futsal com a participação das meninas. Como o Davi Cordeiro está mostrando aí agora, você percebe o aquecimento das jogadoras. E eu vou inclusive já tentar conversar com alguma delas, uma delas aqui, para poder falar um pouquinho dessa partida que vai acontecer aqui agora. Paraty vai enfrentar Vassouras, Vassouras que está voltando, já jogou mais cedo. Vou conversar com essa daqui. Muito bom dia para você. Você é a? Juliana. Defende qual time? Paraty, você defende o Paraty. Juliana, vocês estão no aquecimento, estão se preparando para esse torneio início e qual que é a expectativa do jogo de hoje? Bom, a nossa expectativa é muito grande. A gente veio mesmo para brigar pelo título, ano passado a gente ficamos em terceiro lugar e esse ano a gente quer o primeiro lugar. E como é que está o time? Vocês estão bastante entrosadas, o que vocês discutiram no caminho para cá? O nosso time é um time que já joga junto há bastante tempo, então a gente está bem entrosada. E esse ano a gente veio com bastante apoio, o apoio da Secretaria de Esporte, da Prefeitura, os patrocínios que a gente conseguiu, o da Opinião Calçados, a Opinião Kids, Maixa Megui, Flow, Ilha Rasa e Espunda Netuno são os nossos patrocinadores e é muito bom que as pessoas estão apoiando o futebol feminino. Uma ótima partida para vocês, tá? Michelle, como eu ia mostrando, as meninas aqui de Paraty seguem no aquecimento. Ali no fundo, o Davi consegue mostrar também a torcida, que também agora está nesse intervalo, né? Como eu disse, essa partida vai começar agora e aí tem imagens para mostrar para vocês da partida de mais cedo. Como eu disse, Vassouras já jogou, enfrentou o time de Paracambi e ganhou de 3 a 1, tá? Uma partida disputadíssima mais cedo, quando a nossa equipe chegou para acompanhar. Antes da gente entrar aqui ao vivo, teve a disputa de Itatiaia e Coatiz. Itatiaia ganhou por 1 a 0, como eu falei, a mulherada aqui está animada. São 171 atletas de 14 times das cidades aqui do sul do estado, abrindo esse torneio início, essa disputa, né? Pela 30ª edição da Copa Rio Sul de Futsal e abrilhantando. Está muito calor aqui em Volta Redonda, dentro de quadro, então está mais calor ainda. E como eu disse, a disputa só está começando, ainda tem partido o dia inteiro. A previsão é até às 5 da tarde e a gente vai seguir por aqui acompanhando e mostrando tudo mais aqui no RJ. Michelle. 30 anos da Copa Rio Sul de Futsal e o torneio já começou, tá? Quem está dando pontapé inicial na competição, no torneio início, é o Futsal Feminino. Atletas de 14 cidades estão participando. Vamos voltar a falar com a Jennifer Marcato, que está desde cedo acompanhando os jogos em Volta Redonda. Jennifer, como é que está a torcida por aí, hein? Oi, Michelle. Pois é, primeiro você está acompanhando aí o time de Paraty e Vassouras, que segue jogando. E eu, claro, estou aqui sentadinha. Eu não sei se vocês estão me vendo daí, Davi vai fechar do lado de cá. Porque eu estou do lado de uma torcida que está aquecida demais e eu quero ver a ola desse grupo. Como é que é? Olha a animação desse pessoal aqui em quadra, em Volta Redonda. Michelle, e aqui do meu lado eu estou com a Ludmilla, que vai conversar um pouquinho com a gente. Ludmilla, está representando o time de Volta Redonda. Me disse que já jogou. E como é que foi a primeira partida? Foi difícil? Foi. A primeira partida foi bem difícil. Foi contra a Angra dos Reis. A gente ganhou de 3 a 2. Abrimos o placar com 2 a 0, mas deixamos elas empatarem, mas conseguimos a vitória. E agora está aqui, olhando o time jogar aqui das meninas e a ansiedade para o próximo jogo. Vocês vão enfrentar quem? Agora a gente pega com a Tiz e Tatiaia, né? O próximo jogo é contra com a Tiz. E a expectativa é a gente ganhar e jogar mais os 6, 7, 8, 10 que tiverem aí para a gente trazer o título para a nossa cidade. É isso que eu ia falar. A sede de vitória pela ciola aqui dá para mostrar que é muito. Temos bastante. Vontade não falta nesse time. Parabéns. Parabéns. Vou ficar aqui na torcida. Não tenho time preferido, já vou avisando, mas vou torcer para todas. Deixa eu conversar com mais uma aqui, Michele, rapidinho. Porque é o seguinte, futsal feminino, né? Abrindo esse torneio da Copa Rio Sul de futsal. E é uma mensagem importante que eu acho legal a gente deixar. Porque o feminino tem que trabalhar mesmo. A gente tem que mostrar a força da mulherada. Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva nesse sentido. É, a gente fica muito feliz, né? Que campeonatos como esse aconteçam. A gente torce para que sirva de exemplo aí para as prefeituras, né? Para as empresas que elas apoiam o futebol feminino, o futsal feminino. Que a gente sabe que é uma modalidade muito desvalorizada. Mas hoje é um dia de felicidade para a gente. A gente está aqui muito feliz, fazendo o que a gente mais gosta. Ontem foi dia da mulher. Então, a gente está muito feliz e a gente espera sair daqui vencedoras. É isso. Boa partida para vocês, que vão jogar daqui a pouco. Michele, eu vou seguida aqui da torcida. Você está percebendo aí agora o time de Paraty e Vassouras deu uma paralisada. O time segue contribuindo bastante, né? Para essas disputas que estão acontecendo aqui em Volta Redonda. Os tempos são dois tempos de 15 minutos em cada partida. E os melhores vão seguindo aí para a final. E a gente segue aqui, claro, acompanhando essa festa do esporte aqui de Volta Redonda. Michele. É isso aí, Jennifer. Depois a gente se fala. Então, segue na torcida aí, conhecendo bons personagens da Copa Rio Sul de Futsal.